Vamos, vamos continuar cantando pra vocês Vamos a mais uma música do nosso repertório Deixa cair Eu sei que ela está em silêncio Muito apaixonada Eu sei que o segredo é forte Ela não quer falar Estou muito impaciente Querendo saber por quem é Aquele brilho alucinante Que ela traz no olhar Será que é por mim Este amor de mistério Não tenho nada o que pensar Pois ter esse amor Foi o que sempre sonhei Será que sou eu? Sou eu, sou eu Isto eu quero saber Eu fico louquinho da vida Se for por um outro E eu me enganei Espero que ela resolva logo se declarar Quero ser eu que estou dentro do seu coração Eu já não suporto ansiedade Eu vivo por essa mulher Eu vivo por essa mulher Que mexe com meu sentimento Foi o que sempre sonhei Foi o que sempre sonhei Será que sou eu? Sou eu, sou eu Isso eu, sou eu Eu fico louquinho da vida Se for por um outro Que eu me enganei Será que é por mim Este amor de mistério Não tenho nada o que pensar Não tenho nada o que pensar Pois ter esse amor Foi o que sempre sonhei Será que sou eu? Sou eu, sou eu Isto eu quero saber Eu fico louquinho da vida Se for por um outro E eu me enganei E eu me enganei